O assunto agora é o plim, plim, a Rede Globo. Olha aqui o tema, gente. O Globo é denunciada por intolerância religiosa. Parece que vazou uma conversa do pessoal da Globo, né, nos bastidores ali de uma reunião. Chegou aos ouvidos, né, de líderes de religiões com matriz africana e os caras não gostaram muito, não. Bom, pelo que eu entendi aqui, gente, eu não sei se eu classificaria como intolerância religiosa, tá? É o meu ponto de vista. Vejam só, o que aconteceu? O pessoal da Globo parece que fez uma reunião e nessa reunião, eles que... Deu a entender que eles estavam querendo fazer uma programação pra se aproximar mais do público evangélico até 2030, né? Pelo que eu entendi. Porque, assim, o público evangélico, ultimamente, tem se afastado da Globo, principalmente por conta das novelas, das temáticas das novelas da Globo, né, transformando a questão evangélica numa piada, né? Nós vimos aí, né, algumas novelas da Globo usando pastores como pilantras, né, colocando aí essa pejora, né, colocando essa peixa em cima dos pastores, enfim, colocando aí como religiosos, conservadores, pessoas que, enfim, né, e criando essa imagem negativa, tentando aí, de alguma maneira, né, trazer uma imagem negativa da família cristã. Parece que isso não pegou bem, e, obviamente, num país em que a gente tem 80, 85% do povo cristão, né, bom, cristão não quer dizer evangélico, né, cristão, deixa eu corrigir aqui, né, acho que o Brasil deve ter o quê? Uns 40% da população evangélica, né, uns 35 a 40% da população evangélica, acho que não chega à metade, não, mas acho que uns 35 a 40% de pessoas evangélicas a gente tem no Brasil, né, aí quando você engloba católicos, né, e outras religiões que têm Cristo como base, você tem aí 85, 80, 85 de pessoas cristãs. Então, o que que acontece? A Globo começou a criar essas novelas atacando, né, de certa forma, a questão evangélica. O que acabou, gente, fazendo com que os evangélicos se afastassem da programação global? Até as ideologias que a Globo defende, né, tenha tirado, né, os evangélicos, né, da frente da televisão pra assistir programações da Globo. E é um número muito grande, querendo ou não, o número de evangélicos do Brasil é muito grande e é uma percentagem muito alta pra Globo perder. Então, o que que os caras decidiram? Parece que numa reunião, a gente vai aí na matéria aqui, depois vocês me corrijam se eu tiver errado, errado, né, e aí eles resolveram numa reunião que eles iriam tentar fazer uma programação mais voltada pra o grupo evangélico, pra tentar trazer esse povo de volta até 2030. Aí líderes de religiões afro, de matriz africana, não gostaram dessa ideia da Globo. E tiveram a, 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 como é que eu posso dizer? Tiveram aí a, 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 a compreensão de que a Globo estava negando ali, se a, né, rejeitando as religiões de matriz africanas, excluindo elas, criando um preconceito contra elas, né, e se aproximando mais da evangélica. Bom, no meu ponto de vista, gente, eu não acho que seria isso. Eu vejo, eu vi mais como uma questão de recuperar um público. Algumas diziam, então, não, pelo amor de Deus, se fosse você, eu nem botava aqui na minha televisão, aqui, gente, não tem canal da Globo, não, eu bloqueei, né? Mas, enfim, é uma tentativa da Globo de buscar esse, esse público, que ela perdeu por conta das temáticas dela, né? Já o pessoal da, 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 das religiões matriz africanas, interpretaram essa atitude como uma ação de rejeição a eles. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não acho que tenha sido uma tolerância religiosa. Porque, perdão, intolerância, porque intolerância, gente, é quando você agride, é quando você, é, é, não aceita a outra religião, é quando você recharça ela, é quando você discrimina ela. Eu não vejo dessa maneira essa questão da Globo. Pra mim, a Globo tá tentando buscar um público que ela perdeu, então ela vai dar mais ênfase nesse público, numa programação que possa trazer esse público. Não sei se isso poderia ser considerado como intolerância. Mas, a questão é que entraram com a chibata em cima dela e a madeira tá comendo no lombo da Plim Plim. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Se você tá assistindo a gente em outra plataforma, corre pra o YouTube, digita lá, Canal Brasil Notícias, se inscreve no nosso canal, tá? E não esquece, todas as nossas lives, a nossa live são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e na nossa live tem aquele grande diferencial, que o seu comentário aqui é quem faz a live, tá? E no final da descrição tem o link do nosso Twitter, dentro do... Lá no nosso Twitter eu deixo os links das nossas matérias no YouTube, assim você não perde nada caso não for notificado no YouTube. E tem a nossa chave Pix na descrição aqui no YouTube, hgf10.msn.com, tá? Colabore, patrocine o nosso canal. Bom, vamos entender isso aqui, gente. Depois vocês deixam nos comentários se vocês interpretaram que isso foi uma intolerância ou se uma tentativa de recuperar ali um público, né? É meu ponto de vista. Eu sou contra a Globo, não gosto da Globo, mas eu não vi aqui esse ato como intolerância. Mas é a minha interpretação, né? Eu posso ter me interpretado errado. Líderes de religiões de matriz africana denunciaram a Globo ao Ministério Público Federal, MPF, por intolerância religiosa em novelas da emissora. A denúncia foi motivada por uma reportagem do site Notícias da TV que revelou que o diretor da TV e dos estúdios Globo, Amaury Soares, teria... Presta atenção aqui, ó. Dito em uma reunião com autores que a empresa pretende ter histórias que se conectem com a população evangélica que deve ser a maioria no Brasil em 2030. Pronto. Foi essa a fala do cara. Ele não disse, ó, vamos acabar com as religiões afro-americanas, vamos... Não, tira esse... Não, eles não falaram isso. Ele falou assim, ó, vamos criar histórias que se conectem, vamos criar mais histórias que se aproximem do público evangélico. Eu não vejo isso como uma tentativa, como uma intolerância. Eu vejo como uma tentativa deles resgatarem um público que eles estão perdendo. Bom, o fato teria revoltado autores e líderes de religiões de matriz africana que pediram uma investigação para que a Globo explique sua decisão. Né? É proibido que qualquer entidade faça acepção de credos ou agremiação de natureza religiosa em serviços que são regulamentados por concessões públicas. O caso do serviço de televisão por radiodifusão deve ser compartilhado entre a sociedade e o Estado brasileiro. considerando a pluralidade de ideias e de credos religiosos tão diversos e presentes em nosso país. diz a denúncia. Mas aqui eu não vi... Eu, pra mim, não vi nenhuma violação aqui. Eles estão buscando um público. Estão perdendo. Querem voltar a se conectar. Vão investir mais nessa área. Não quer dizer que eles estão excluindo as outras religiões, matriz africana. Bom, né? Bom, o grupo que denunciou a Globo também pede que, caso as informações sejam verdadeiras, a emissora responda judicialmente por intolerância religiosa. Intolerância, pra mim, gente, é algo assim que vai... O MPF ainda não aceitou a denúncia, mas tem um prazo de 30 dias para acatá-la ou não. A Globo negou as acusações e disse que preza pela liberdade religiosa. Os estúdios Globo estão sempre abertos a receber as mais diversas propostas criativas de seus criadores de esnota da empresa. Né? Bom, vale reiterar ainda que a Globo apoia a liberdade religiosa e considera as diversas religiões professadas no país um patrimônio cultural da nação brasileira. Né? Bom, eu vou aqui, gente, só para a gente... Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Vou fazer aqui uma pesquisa rápida. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui se... Deixa eu... Aqui. Significado de intolerância intolerância religiosa. Deixa eu... Deixa eu corrigir aqui. Religiosa. Pronto. Vamos ver o que que vem aqui, gente? Só para me tirar essa dúvida, porque eu não consegui ver essa questão da... da... da Globo aqui. Não estou defendendo a Globo, gente, tá? Mas eu... É aquele negócio que eu venho falando para vocês, as coisas estão fugindo das proporções. Né? É o meu ponto de vista. Né? Pronto. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ixi, menino. Apareceu um monte de coisa aqui. Vamos lá. Bom. O que que é intolerância religiosa? Ó, eu vou ler aqui o significado, depois vocês dizem se se encaixa nessa questão da Globo, tá? Ó. A intolerância religiosa é a discriminação contra pessoas e grupos com diferenças, crenças ou religiões. É marcada principalmente por atitudes agressivas e ofensivas. A intolerância religiosa se configura quando a pessoa age com indiferença, violência ou de qualquer outro modo que fira a dignidade de outrem. Por exemplo, humilhar, perseguir, discriminar ou agredir alguém por ter uma religião ou crença diferente de outra pessoa são atos de intolerância religiosa. No Brasil, a intolerância religiosa é um crime de ódio classificado como inafiançável e imprescritível. Vocês terem uma ideia, a Globo ela faz ela faz uma programação voltada para esse grupo. de religião matriz africana. Então, quer dizer, se está discriminando como é que eles têm programação para isso? Fica um negócio meio confuso. Por exemplo, humilhar, perseguir, discriminar ou agredir alguém por ter uma religião ou crença diferente de outra pessoa são atos de ah, isso aqui eu já li. Está aí, gente. Bom, está aí a matéria. Agora, deixa uns comentários aí o que vocês acharam. gente, eu confesso a vocês que eu achei um pouquinho meio exagerado isso aqui e é um perigo isso aqui porque agora qualquer coisa pode ser considerada porque ele olhou troncho para mim, ele olhou troncho para mim e aí ele é intolerante. Ele é intolerante a mim, viu? Daqui a pouco o leite vai processar o povo porque tem intolerância à lactose. Logo, logo a gente vai ver isso também. Aqui o estado de Alagoas contra peraí, o réu aqui é o réu povo contra o estado da lactose. Não, leite contra intolerância em lactose. Enfim, deixa para lá. Vai endoidar o juiz. Tânia Oliveira comentou aqui, deixa eu ver. A OAB não parece ela. É uma vergonha se fingir de morta diante das aberrações jurídicas que acontecem nas terras Tupiniquim. Aos 49 do minuto do segundo tempo, a OAB quer limpar a barra perante a sociedade tarde demais. Como então olha no vídeo, OAB pressiona Toffoli para que suspeitos de agredirem Moraes tenham acesso a imagens do aeroporto. Tá aí, Tânia. Obrigado, minha amiga. Tânia Oliveira, deixa eu ver aqui. A maldade no mundo gera em torno de dinheiro e poder, como no caso do Partido das Trevas, e acaba em vingança quando já conseguiram os dois, dinheiro e poder. O que resta é vingança pela ideologia implantada que começa desde criança. É assim que vejo a esquerdalha defendendo o Hamas. Bem colocado. Urgente! Sirenes são acionadas em Israel e membros do parlamento são levados às pressas para ir a brigos. Tá aí, gente. Um abraço. Fui!